Os veículos usados estão conquistando o coração dos motoristas. A Raquel tinha um veículo 2013 e trocou por um 2016. Agora está satisfeita porque sente que fez um bom negócio. Nós estávamos passando, ele gostou para fazer uma avaliação do carro dele e se apaixonou pelo carro e nós decidimos levar. O carro é muito bonito, muito confortável e um preço que está fácil para a gente conseguir mantê-lo. O Semi Novo passou de coadjuvante para protagonista no cenário automobilístico. Em 2017, mais de 5 milhões de unidades com até 3 anos de uso foram vendidas, segundo a FENALTO, Federação de Revendedores. E um dos principais motivos é a vantagem que oferece por um preço menor. De acordo com o Osmar Manchini, proprietário desta loja de automóveis Semi Novos, as vendas aqui cresceram 20%. Com o dinheiro de você comprar um carro novo, praticamente básico, com poucos opcionais, você compra um carro com uns 2 anos de uso, com muito mais conforto. Nessa época já levam uma parte do IPVA pago com uma transferência mais barata e, além do mais, hoje as financeiras conseguem financiar com o mesmo juro do carro zero. No caso do Semi Novo, com pouco tempo de uso, a gente consegue o mesmo juro do carro zero. Para o consultor financeiro Valdecir Buozzi, o brasileiro está mais consciente depois de um período econômico difícil. Por isso, prefere mais a economia do que o status na hora de comprar. No passado, o pessoal queria ter e foi incentivado a comprar. Nós estávamos num momento legal da economia do Brasil. E eles comprometeram renda futura, ou seja, eu quero ter, eu preciso ter. Compraram e não tinham dinheiro, ou seja, assumiram parcela futura. Com a crise houve o desemprego e muitas pessoas não conseguiram honrar esses compromissos. E muitas pessoas têm alguém na família ou no seu ciclo de amizade que passou por isso. Então o pessoal começou a repensar o que é mais importante. E eles estão preferindo ter algo que caiba no bolso do que algo que vai dar uma preocupação caso tenha um desemprego ou uma diminuição de renda. André Piai, para a Rede Vida de Televisão.